MÚSICA Sumarek 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 Sum Você está ligado no Zezé Clube, o clube do sucesso. Essa é mais uma da Zezé. Dois bailões, dois clubes, na rádio, na TV e no jornal. A Zezé Canta Jeira. Por favor, por favor, eu guardo, por favor, por favor, eu guardo, por favor, nós te gusta. Galeras! Nós não fizemos nada, nós não fizemos, nós não fizemos, nós não fizemos, nós não fizemos nada. E as caras não são mais venenos, simplesmente, vende. O leal é o que dá, parece um trator, que derruba qualquer um, a glacha nunca machou. O leal é o que dá, parece um trator, que derruba qualquer um, a glacha nunca machou. O leal é o que dá, parece um trator, que derruba qualquer um, a glacha nunca machou. O leal é o que dá, parece um trator, que derruba qualquer um, a glacha nunca machou. E agora, 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 de segunda a sábado. Cheguei, 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 cheguei. Aqui é meu. É isso aí. É isso mesmo. Agora, na rádio imprensa FM, das 20 às 22 horas, de segunda a sábado, sacudindo o galerão. Ai meu Deus, o que vai ser de mim? O que eu vou fazer? A ZZ chegou, o que vai ser de mim? É ZZ Club de segunda a sábado, de 20 às 22 horas. Depois da voz do Brasil, começa o ZZ Club. Depois da voz do Brasil, é ZZ Club. Depois da voz do Brasil, é ZZ Club. Depois da voz do Brasil, só dá ZZ Club. Realização ZZ, ZZ Club, sete, cinco, um, sete, oito, três, quatro. Essa é mais uma da ZZ. Você está ligado no ZZ Club, o clube do sucesso. A Arte do Velho, Maria da Graça. Se bem, seis, um, e a Canadá. Essa é mais uma da ZZ. Boa! 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 Corro do Jojo, do Betreira Colôbia em terceira Vá a rádio Chegou pra combater Chegou pra combater É a besta da arena que vem Nos bailões Nos clubes Na rádio Na TV No jornal É Bébeo! Acertei! Manda geral! É bébeo diz da arena Que veio pra quebrar É bébeo diz da arena Que veio pra quebrar É bébeo diz da arena Galera! Bomba de Hiroshima Errou no play A paviva que se pretende Se acalente de Hiroseira Bomba de Hiroshima Ah, 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 coisa Oh, 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 cacareco Oh, 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 troço Oh, 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 camiru Ei, ô, pacu E aí Quando chegar em Éden, procure saber Quando chegar em Éden, procure saber Onde fica a bacia, o terror do lado B Onde fica a bacia, o terror do lado B Bailão bom é pra ZZ, o resto é Bote é ZZ, o resto é Bote é você Você está ligado O ZZ Clube, o clube do sucesso Ligue e participe 2, 5, 2, 4, 6, 9, 8 Som, som, galera Terro da terra, guerreiros da neve A avalanche que treme, o chão do relatero Terro da terra, guerreiros da neve A avalanche que treme, o chão do relatero Essa é mais uma da ZZ O ZZ Clube, o clube do sucesso Ligue e participe 2, 5, 2, 4, 6, 9, 8 Vamos todos a cantar Vendo o sol devagarinho Nas montanhas de espontar Eu sou Pedro Linho Som, 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 som Galera Vamos todos ajudar E a pau, papai, com muito amor Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos todos ajudar Vamos, vamos todos ajudar Vamos todos ajudar Vamos todos ajudar Pela estrada, bem cedinho Vamos todos ajudar Vendo o sol devagarinho Nas montanhas de espontar Eu sou Pedro Lenhador Eu sou Pedro Lenhador E a pau, papai, com muito amor Som, som, som Galera Sol, som, 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 galera Manguelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Guardião das trevas, prepare seu caixão Se esconda na catatuba, farrola a maldição, tá ligado? Farrola, farrola, farrola a maldição, tá ligado? Prepare seu caixão 394, 1393, o 37 será a união, fogô de bebês 394, o 393, o 37 será a união, fogô de bebês Caldeirão do inferno, nós vamos ressurgir OCP, curral, as duas vão destruir Anjo malvado, realegor Anjo malvado, realegor Anjo malvado, realegor Anjo malvado, realegor Puro de concreto, que é ruim de combater Somos do Castelinho, terra de Bob e Marley É CBN É CBN Disco, a tacinha do Spyro Música Estamos sumindo, o terror já vem aí Mugginhos e São Pedro, o bonde vai destruir Mugginhos e São Pedro, o bonde vai destruir Música Estamos sumindo, o terror já vem aí Estamos sumindo, o terror já vem aí Mugginhos e São Pedro, o bonde vai destruir Mugginhos e São Pedro, o bonde vai destruir O terror já vem aí O terror já vem aí Mugginhos e São Pedro, o bonde vai destruir